Chega junto que eu vou lançar a braba, Zenit responde ao Flamengo, que já sabe quanto pagar pelo meia Claudinho. O tempo corre contra o rubro negro, rival brasileiro, porco quer a contratação de cria do ninho, que ainda está vinculada ao Mengão. Técnico Jorge Sampaoli define equipe para a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, com dois desfalques importantes no setor de meio campo. E absurdo com a nação rubro negra em jogo do Brasileirão, te prepara hein, a partir de agora ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação, assista o vídeo até o final. E foi um verdadeiro absurdo o que o Cuiabá, que é co-irmão do Flamengo, imagina se não fosse co-irmão do Mengão, fundado pelo já falecido, saudoso, gaúcho, grande atacante do Flamengo nos anos 80 e 90, o Cuiabá colocou nada menos que 300 reais o ingresso para o torcedor rubro negro. Isto mesmo, o ingresso mais barato a 125 e o mais caro a 300 reais. Sendo que para a torcida local, os ingressos variam de 25 a 130 reais. Não por acaso representantes de duas torcidas organizadas representativas do Flamengo. Na capital, Mato Grossense entraram na delegacia com um boletim de ocorrência contra o clube que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. As torcidas Urubu, Cuiabano e Flanáticos do Mato Grosso alegou que a iniciativa fere o Regulamento Geral de Competições da CBF que prevê para a torcida visitante em setores equivalentes à torcida mandante a prática do mesmo valor do ingresso, o que não está sendo respeitado. O que os clubes geralmente fazem quando vão enfrentar o Flamengo? Todos eles majoram os ingressos, que eles ficam esperando dois momentos no campeonato. Primeiro é quem sabe disputar o título e o segundo é jogar contra o Flamengo para poder ganhar dinheiro. Eles pegam e colocam o valor para o visitante no mesmo valor que o setor mais nobre para os mandantes, por exemplo, sociais, tribuna de honra. Eles vão lá, vamos dizer assim, os ingressos populares a R$50, os ingressos mais caros a R$100 para a torcida mandante. Eles vão e colocam R$100 o ingresso. Já não está condizendo com o que diz o regulamento, né? Porque setores equivalentes, por exemplo, já aconteceu. Por exemplo, da torcida do Flamengo ficaria uma parte de um setor e a maior parte ficar com o setor mandante e os mandantes, os torcedores da equipe pagarem menos e a torcida do Flamengo no mesmo setor pagar um valor muito maior. Então os torcedores entraram, portanto, com esse boletim de ocorrência no sentido de protestar contra essa iniciativa do Cuiabá que poderia ser mais irmãozinho do Flamengo, já que se diz co-irmão. Aliás, muitos torcedores do Flamengo torcem para o Cuiabá, primeiro porque é o clube local que está na Série A e segundo porque o Cuiabá permanecendo na Série A, o Flamengo, pelo menos uma vez por ano, vai jogar na Arena Pantanal. Lembrando que esta partida está prevista para o domingo, dia 6 do mês que vem, pelo Brasileirão, entre os dois jogos do Flamengo pela Copa Libertadores da América diante do Olímpia, dentro e fora de casa. E você, é do Mato Grosso, pretendia acompanhar a partida e também ficou indignado com essa situação imposta pelo Cuiabá? Deixe abaixo o seu comentário. E o técnico Jorge Sampaoli, porque o assunto é Copa do Brasil, Flamengo, volta as atenções para o Brasileirão, somente após esta quarta-feira, nesta manhã o técnico comandando o último treinamento antes do embarque, que vai acontecer à noite aqui para a capital gaúcha. Mais uma vez, não pude ir lá para fora. Hoje, chovendo desde o início da manhã, chovendo muito forte, ventos com algumas rajadas de 40 km por hora. Já são os efeitos do ciclone que está se formando no oceano. Mais fraco que o da semana retrasada, graças a Deus, mas que vem causando transtornos aqui à população. Local. Acredita-se que não haverá problemas para o Flamengo para o pouso, no aeroporto internacional Salgado Filho, que inclusive tem excelentes condições para receber mesmo voos em péssimas condições climáticas. Mas a tendência é de que o Flamengo chegue aqui à capital gaúcha somente por volta das nove às nove e meia da noite. E eu estarei lá, você sabe, né? Acompanhando, portanto, a chegada do Mengão, antes na Flazoeiro TV, você vai acompanhar o embarque no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, da delegação rubro-negra. E dois jogadores estão fora deste compromisso de amanhã. Não viajam aqui para Porto Alegre. São eles, Erick Pulgar e Gerson, dois jogadores considerados titulares do setor de meio campo. Pulgar já há algum tempo está fora, desde o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na vitória por 2 a 0, diante do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, ele que reclamou de dores na parte posterior da coxa direita durante o trabalho de aquecimento minutos antes da partida e, posteriormente submetido a exames, foi constatada uma lesão no local que ele está tratando. O outro é Gerson, que, no meu entendimento, até de maneira equivocada, foi expulso pelo hábito da partida, lamentavelmente, no jogo diante do Atlético Paranaense, e, portanto, terá que cumprir suspensão automática. O treinador argentino não contará com nenhum desses dois atletas. No entanto, todos os outros jogadores treinaram normalmente. Não reclamaram de lesão, não reclamaram de incômodo, o que dá a entender que somente serão esses os dois desfalques do Flamengo para este compromisso. O treinador deve manter um esquema com dois zagueiros. O jogador Fabrício Bruno está sendo estudado a possibilidade dele retornar à zaga diária no lugar de Davi Luiz, na composição com Léo Pereira. E ainda a possibilidade da volta de Vitor Hugo ao setor de meio campo. Ele que começou no banco de reservas, no malfadado empate em um a um, na Bacia das Almas, diante do América pela 16ª rodada do Brasileirão. Existe também uma possibilidade de Everton Cebolinha entrar no ataque, no lugar, por exemplo, de Everton Ribeiro. Mas essa situação ainda não está definida. Outro jogador que volta a ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli é Luiz Araújo, recentemente contratado pelo Flamengo. Ele que cumpriu suspensão por expulsão diante do América Mineiro. Ele que foi expulso no Clássico com o Fluminense. E, portanto, volta normalmente a tendência de que comece no banco de reservas. Mas você, de posse desses dois desfalques e de todos os outros jogadores à disposição, qual seria a sua equipe ideal? Para enfrentar o Grêmio amanhã na Arena do Grêmio, deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que gosta de dar os seus palpites, se é palpiteiro nato que nem eu, tem o 6 de 6 que é parceiro do canal, acredita, valoriza e colabora com o nosso conteúdo. É um site de palpites. É muito fácil de você participar. Você vai agora ao comentário fixado, clica no link da promoção e se inscreva. O cadastro é rápido, fácil e completamente seguro. E pronto, você já estará apto a colocar os seus palpites em cada um dos 6 jogos que são relacionados por rodada. A 16ª rodada está rufando, hein? Você não vai perder. Se você cravar os 6 placares, você pode ganhar até 250 mil. Isso mesmo. E se ninguém cravar os 6 jogos, quem fizer mais pontos na rodada, leva um prêmio de consolação. E que consolação, hein? 10 mil no bolso. Então não perca tempo, vá ao comentário fixado, clique no link da promoção, se inscreva e deixe o seu palpite e dá aquela moral esperta para o 6 de 6, que é parceiro aqui do canal. E agora falando sobre a movimentação de mercado. Um jogador que não teve muitas oportunidades no Flamengo, mas que tem se destacado no futebol europeu, pode pintar no rival brasileiro, o Palmeiras. Trata-se do Vinicão, Vinícius Souza. Ele que chegou à categoria profissional do Flamengo em 2019, mas naquela oportunidade não teve muitas alternativas pelas mãos do técnico Jorge Jesus. E acabou negociado. No ano seguinte, por 2 milhões e meio de euros, o equivalente a 16 milhões de reais. Na época, com o Grupo City, que o colocou no Lomel, da Bélgica. Depois de uma excelente participação na Série B, da Liga Belga, ele foi emprestado ao Espanhol, da Catalunha, na última temporada 2022-2023. E mesmo com a péssima campanha do Espanhol, que acabou na zona de rebaixamento, no entanto, o jogador chamou a atenção e chegou a ser apontado como um dos melhores da sua posição estatisticamente, o segundo melhor volante na atuação da La Liga. E lógico que isso acabou suscitando interesse de clubes até grandes da Europa. No entanto, o Palmeiras efetivamente foi ao Grupo City para tentar a contratação do jogador por empréstimo. A intenção é ter o atleta por um período de um ano com o valor fixado para a sua aquisição em definitivo. O Palmeiras que vem buscando a contratação de talentos promissores a um baixo custo. E o atleta estaria se interessado a retornar ao futebol brasileiro. Vale ressaltar que o Flamengo ainda detém 40% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 60% estão vinculados ao Grupo City. Mas lógico, não interessaria ao rubro-negro reforçar um rival direto na disputa dos principais títulos, exceto a Copa do Brasil, porque o Palmeiras já foi eliminado pelo São Paulo Aporcada já está fora da Copa do Brasil. Mas de qualquer forma, Vinição pode pintar no Palmeiras, que já contratou um ex-jogador da base rubro-negra, o Richard Rios, o colombiano, que foi contratado aos 19 anos pelo Flamengo, também não teve oportunidades. Ele que foi negociado ao Guarani de Campinas e depois de uma excelente participação no Paulistão deste ano, o Palmeiras também o contratou. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio, hein? 35 mil inscritos no canal Flatamar do meu amigo Jutamar. Conteúdo de primeiríssima qualidade. Vamos levantar o canal Flatamar e quando chegarmos ao objetivo, entre os que estiverem inscritos nos dois canais, vamos contemplar com uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina você, literalmente, vestida ou vestida, dos pés à cabeça de Flamengo. Mas, ó, tem que estar inscrito nos dois canais, hein? Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e chama a galera. Quanto mais gente chegar e se inscrever, mais rápido chegaremos aos objetivos, com você podendo ser contemplado ou contemplada. E o Flamengo já sabe quanto pagar ao Zenit pelo meio campo, Claudinho. Olha, o valor é salgado, hein? O Flamengo, que havia oferecido 15 milhões de euros numa oferta inicial, podendo ampliá-la para 17 milhões de euros, inclusive barganhando até a manutenção de um percentual dos direitos econômicos com o clube russo, no entanto, primeiro, o Zenit não quer ficar com nenhum percentual do jogador. E segundo, pede, no mínimo, 25 milhões de euros pela sua liberação. Isto mesmo, né? Um valor considerado altamente exorbitante para as pretensões rubro-negras. Não há nenhuma possibilidade de o Flamengo chegar a esse montante, né? Chance zero. No Flamengo, repito, vai chegar no máximo a 17 milhões de euros. O grande problema é que o Flamengo tentava barganhar, principalmente, para a aquisição de um percentual e não de 100% dos direitos. O Zenit, que não depende mais de fazer um arranjo financeiro, porque negociou o Malcom com o Aul e Lau, que pagou nada menos que 60 milhões de euros pelo atacante brasileiro ao clube russo. Dessa forma, não precisa mais abrir mão de outros jogadores do elenco, à exceção daqueles que já fazem parte da lista de transferíveis, como é o caso do Endel. O Flamengo, inclusive, já formalizou uma proposta. Estou já fazendo as apurações para no próximo vídeo ou na live de Logo Mais, nós que estaremos ao vivo, direto do hotel que serve de concentração para o Flamengo acompanhando a chegada da delegação rubro-negra aqui à capital gaúcha, mas, de qualquer forma, o Flamengo vê a negociação se dificultando à medida que o tempo vai passando e, logicamente, tenhamos menos tempo para negociações. Vale destacar que já estamos no dia 25, ou seja, o Flamengo tem mais oito dias para trazer reforços vindos do exterior. Caso contrário, só poderá contratar jogadores livres ou em atuação no futebol brasileiro que ainda não tenham completado sete jogos na Série A. E você, acha que o Flamengo vai conseguir convencer os russos a baixar a pedida consideravelmente? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo botidões, em Porto Alegre, à espera do Flamengo, este é o Mengão.